Quem é esse Pokémon? É o Boa de Pikachu! Aê! População boa do Brasil! E vamos conversando mais um vídeo aqui no canal Alex Santos. E hoje o microfone vai de mão, porque eu tenho um convidado hoje. Estar, como vai? Vou bem. Muito bem. Hoje o desafio é o seguinte. Sabe aquele, quando você está assistindo Pokémon, vai para o comercial e fala assim, Quem é esse Pokémon? E está mostrando a sombra de um Pokémon? Isso aí? Isso aí é isso? Eu estou mal de apresentador. Você vai ver a mesma coisa, só que não vai ser a sombra, porque isso aí é de 1997. Todo mundo já viu. Então tem que ser uma coisa diferente. Você já viu aquela mulher que faz bolo e o povo olha e não sabe se é bolo ou se é alguma coisa, se é bolo ou se é de verdade? Sim. Pois é. Você vai ver agora um bolo e eu quero saber quem Pokémon é esse bolo ou é? Entendeu? Vamos ver o primeiro bolo e se você acerta. Quem é esse Pokémon? Você que entende de Pokémon que está assistindo esse vídeo, comenta depois quantos você conseguiu acertar. Vamos lá, próximo. Quem é esse bolo ou mão? Está fácil. Esse está fácil. Como é que chama isso? Está fácil. É a evolução do motivo. Quem é esse bolo ou mão? Caiardus. 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 Acertou. Sensacional. Terceiro bolo. Facíssima. Ah, peraí. Facíssima, mais ou menos. Fácil. Bem, ela está sem os dois canhões. Então só pode ser um... Squirrel? Aí faz igual aquele teste daquele episódio que é um multi-clipofista de cima e é um ar todo. Squirrel, acertou! Vamos lá. Ah, essa está fácil. Deixa eu ver. Ah, eu sei. Se eu já tacou com a planta aberta, já é um venossauro. Venossauro? Perda. Venossauro? Certa resposta! Aê! Ah, é tudo logo. Muito bem, mas é o venossauro. Quem é? Esse é um pouquinho mais difícil, mas é fácil. Esse é... Para quem conhece além da primeira geração, é fácil. Ah, é a segunda geração? Não, não estou falando que é a segunda. Não estou falando que é a segunda. É que é assim, tem a Roserade, calma. Tá bom. E tem a Blossom. Só que isto é a Roserade. A Blossom, que é a cor das duas flores. Então esta é a Roserade. Que é uma flor de uma cor e a flor de outra. Roserade, você tem a sua jogada? É, a Roserade. Não, eu jogo menos. Eu jogo na praia e vou... A Roserade. A Roserade! Aaaah! A fácil, fácil, fácil. É o Minon e o Ploesley. Muito bem, os dois. Um é um e o outro é o outro. Essa é um pouquinho mais difícil, hein? Mas eu acho que eu sei quem é. Cloyster? Cloyster. Também joga no Cloyster. Claro que é o Cloyster. Olha lá. Esse Pokémon reconhece o Pokémon. Não é só de sombra, tem que ser de bolo também. Olha lá. Próximo. Na cara, esse. Literalmente a cara do bicho. Só que eu tenho o nome dele. Esse tá literalmente na cara. Porque tem um cara lá. Olha lá. É só me tá a ver o nome. O outro nome que é... Ele é um dos três caninhos. Sim. Que é o... Temos um raio quase. Temos um... Suicune. Suicune. Aqui é o Electric. Que é o... Razor. Não sabe. Não lembro. Eu tô com sono. Tá com sono? Não sabe. Esse é o? Entei. Entei. Entrou. 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 Entei. Primeiramente disse Entai. Eita. 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 Essa tá difícil. Luricolo. Luricolo. Deixa eu olhar bem. Já é um Luricolo? Sim. Luricolo. Ele não parece Luricolo. Só se for o pré dele. O Lotardi. Tem o Lotardi. Não. Tem o Lotardi. Tem o Lotardi. Lotardi. Tem o Lombre. Será que é o Lombre? Não é não. Não é não. O Lombre não tem croa. Quem é esse Pokémon? Bobaçal? Eu acho. Não é não? O Bobaçal tem um Bobaçal. Deixa eu ver aqui bem. É. Eu jogo no Bobaçal. Eu jogo no Dicolo. Luricolo. Luricolo parece mexicano. Espera aí. Sendo que o Bobaçal tem essas manchas assim. Ah. O Bobaçal é uma. Mas o Bobaçal é uma Bulba. É uma coisa. Então. Mas aqui parece a croa do Dicolo. Eu não jogo no Dicolo. Tá bom Bobaça. Qual é? Luricolo? Eu vou no Bobaçal. Você sabe quem é esse Pokémon em formato de bolo? O Bobaçal também? É. Bobaçal! Soltando folha na base. Mas não faz aqui. É assim. Não. Eu olhei e falei. Bobaçal. Não. Eu olhei e falei. Ele ludicou porque ele parecia que tinha uma croa. Mas eu ludicou porque ele parecia um mexicano. Não tinha nada a ver. Fácil. 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 A um ao outro. Mas acho que é o Paras. 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 Acertou. É o Paras. O Paras é um cogumelão. É um cogumelão. Ah. Ah. E tem a referência das evoluções ali em baixo. A Peerl. Clumper. 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 E aqui em baixo é o Hunteio e Gourybiz. Ah. É. Os três. Hunteio e o Clumper. Esse Pokémon estranho é esse. Esse Pokémon. Esse Pokémon. Esse Pokémon. Peraí. Acho que é a evolução lá do Pinguinho. Do Empor... Do Triplante? Emporion. Emporion. Parece que... Eu acho que é o Emporion. Faz-me lembrar o Emporion. Mas sim. Será que é? Pode ser que seja. Vamos ver. Quem é esse Pokémon? Emporion. Acertou. Sensacional. Próximo. Quem é esse de Pokémon? Fácil também. Ah. Esse tá bacana também. Ah. É o... Vai facíssimo. Fácil pra caramba. É o... Esse aqui é... Esse aqui é os três pássaros. Que são aonde? Temos os Apidus. O Moltres. E o... Só vou ver se fica na cabeça. Mas não é esse aqui. Moisés. Não consegue, né? É o nome do nome. Ah, Chikuno. Aê. Fácil. 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 Quem é esse Pokémon? Isso não é uma evolução. Onde eu vi? Não. Olha isso aí. Não sabe? Centupéia. Espera aí. Centupéia. Não tem nada a ver com Centupéia. Quer uma dica? Quero. É um Pokémon fantasma. Olha. Obrigado. Não lembro. Vamos perto? Não. Agora eu só não lembro se é ele ou a evolução dele. É o Bunnett. Ah. É o Bunnett. Ah. É o Megabunna. O Megabunnet. O Megabunnet. Pois, né? O Megabunnet. Eu lembrava do Megabunss. Quem é esse Pokémon? O Vaporeon? Parece o Vaporeon. É. Esse negocinho assim. É. Parece Vaporeon. Eu jogo um Vaporeon também. Hum. Só esses dois negocinho aqui. É. Que acho que tá assim um pouco fora do tema, né? Porque eu não me lembro de nenhum Pokémon. Ou é as orelhas dele? Não sei. É porque eu não lembro de nenhum Pokémon que tenha de água. Tipo água. Que tenha um traço de erva tipo assim. Sem ser o Ludicolo. O... 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 Lá... Aquelas... Já no Vaporeon? É. Vaporeon! Acertou! Fácil também! Fácil, fácil! Quem é esse bolo? Ah, é o... É... É... É pra evolução. É daquele cão. Grande. É do Snowball. É do Snowball. Evolui pro Gramba. É do Snowball. Quem é esse Pokémon? Ah, é aquele novo, é nosso aí. Ah, esse é novo? É novo. Oh, muito novo! Desde 1996. Tá na cara também, literalmente. Ah, o Mr. Mine. Mr. Mine, ae. Na cara esse. Ah, tá. Sei também. Ah, é que tem o... Eu não, esqueci o nome dele agora. Parece o Plusleumine, não? É. É o... Mas eu sei quem é. Ah, é esse mesmo. Muito bem. Quem é... Ah, fácil também, com esse chifre aí. É a Goldin. Goldin, certo! Agora, ah! Ah, eu adoro Mimikyu! Parece a cartola, né? Mimikyu! Que é? Mimikyu, muito bem! Agora, ah, fácil também! Silvion! Silvion! Meu Silvion, meu Silvion, se chama Silvion Santos. Ah, Arbok! Chaaar, Arbok! Fácil também! É... Pyroar! É emboar! É emboar, hein! É a evolução do Tepic! Ah, fácil também! Togupi, Togupi, muito bem! Esse já começou, mas se eu seguir a linha do raciocínio do Vaporin, eu creio que eu seguir... Pois, eu acho que, olha aí, eu pensei no Nine Tails ou no Flareon. Eu jogo no Flareon. Eu também jogo no Flareon, que eu tenho mais a vibe... Erramo! Espera! Onde é que estão outros? Sério? Não, não... Tá bom! Vai, quem é esse? Eu sei qual é, é o Horsian. Horsian, muito bem! Não, é Sidra! Sidra! Tá bom, vai lá no mesmo, vai! Ah, tá na cara também! Ah, é aquele macaque verde! É... O inicial de Galar... Esquece o meu nome! Gríque! Gríquei! Quem é esse? Ah! Nine Tails! Não! Não! Ou antes, Nine Tails! Ah, Vulpix! Vulpix! É! Por causa do castanho! Ah, fácil! Ah, é... Isso tá na cara! Andvoir! Gardevoir! Gardevoir! Andvoir! Gardevoir! Mega! Mega! Acho que é Mega! Tá fácil! Tá fácil! Tá! Tá na cara também! Ah, é aquilo... Aquela foca! Foca? Sei lá, que é que é aquela... Aquela próxima foca! Sei lá! Só que é o nome dela! É o Beezel! Isso, Beezel! Isso é uma foca? É, pra mim é! Foca pra mim é o Sealed, o Gong! Este é o... Este é o tal coisa... Aquele sapo! É! Sismetold, ele ou é o antes? É o Sismetold! Acabou! 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 E você, quantos vocês conseguiram acertar de Pokémon em formato de bolo? Isso é um teste de imenso de Pokémon! Você conheceu o Pokémon visto por cima na sombra? Não! É em formato de bolo! Sensacional! Embora com o Moltres não tá nada bem feito. Acho que era um Pokémon... O Moltres era o Flareon. Eu acho que quem fez esse negócio aqui tá errado... As cores não batem com o Moltres. Tá muito vivo e o Moltres não é vivo. Aquele era o Flareon e tá decidido! O Moltres não é vivo, ele é morto. Se você gosta de Pokémon, você vai adorar esse vídeo aqui, ó! E esse vídeo aqui também! Não se esquece de se inscrever no canal! Vira e mexe o estado nesse menino ao vivo! Se é Aventurando e Jotão! Aguarde! Nós vamos ficar por aqui e até a próxima! Tchau! Tchau! Acabou-se o que era doce! O que era bom!